Atenção! Abre-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial do Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho. Amigas e amigos, o mundo vem sofrendo fortes alterações climáticas que provocam períodos de inundações e falta d'água, frio e calor extremos com uma ocorrência cada vez maior. Essa realidade muitas vezes traz efeitos desastrosos para o ambiente e suas populações. Nosso país está passando por um momento especialmente difícil. A seca dos dois últimos anos, no norte, no nordeste e no centro-oeste, fez com que o Brasil tivesse, nos últimos meses, a maior quantidade de incêndios registrados até hoje para essa época. E este, que é o período tradicionalmente seco, está apenas começando. A situação tende a piorar. Corremos o risco de enfrentar uma grande tragédia, já que os incêndios prejudicam a saúde, a produção agropecuária e de água, a distribuição de energia elétrica, o solo, a atmosfera, a fauna e a flora. Enfim, trazem danos enormes ao homem e ao meio ambiente. O governo federal, através do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Instituto Chico Mendes, tem feito a sua parte. Estamos fiscalizando queimadas criminosas e, principalmente, orientando os produtores rurais no preparo da terra, utilizando as melhores práticas. Então, o ideal é que, antes de lidar com fogo, o produtor procure orientação nos órgãos ambientais do seu município. Se autorizado, o acero deve ser feito. Evite acender fogueiras, soltar balões, jogar pontas de cigarro acesas e fazer queimadas, por menores que sejam. Para o governo, a prevenção dos incêndios é prioridade, principalmente nesse momento tão crítico e emergencial. Por isso, ao lançar esta campanha nacional, pedimos o esforço e o empenho dos estados e municípios e de cada brasileiro para acabarmos com este problema tão grave no nosso país. Para qualquer informação, ligue para a linha verde 0800-61-8080. E fique atento. Fogo no mato, prejuízo de fato. Muito obrigado. Boa noite. Governo Federal. Ordem e progresso.